Oh Lua A cruzada serenata, Ornamento do sem fim Guia o meu amor seresteiro Coração aventureiro Até que volte pra mim Oh Lua, conta-lhe toda a verdade Fala da minha saudade Deusa do céu, não esquece Diz-lhe que eu estou apaixonada De olhar preso na estrada Para ver se ele aparece Diz-lhe Que meu amor continua Que eu moro na mesma rua E que quando ele voltar Ovirá dos lábios meus Apesar da minha dor Voltaste graças a Deus Nunca mais partirás meu amor Diz-lhe que eu estou apaixonada De olhar preso na estrada Para ver se ele aparece Eu não sei Eu não sei A CIDADE NO BRASIL